Olá galera, estou eu aqui no meu cavalinho com um mau presságio e indo naquela vila ali atrás. Vamos nessa pro castelo. Nesse último episódio tá muito da hora, assiste lá e vamos ver se vai dar certo essa invasão aqui de monstros. Vamos deixar renderizar um pouquinho. Aqui em volta também. Mano, chegar ali o negócio vai ficar louco. Ih, tá travando aqui bastante. Ali a vila lá embaixo e ali atrás aqui de mim já tem outro bioma mó da hora que é o de cogumelo. Meu, vamos nessa, tenta fazer essa invasão aqui. Salvar, né? Eles da invasão. Aí, começou. Vamos deixar meu cavalinho aqui amarrado. Nossa, tem que ser um pouquinho longe, né? Aqui, tá bom? Ó, pra ele ficar suave. Ele vai começar a guerra. Opa, ó, eles ali. Opa, ó, eles ali. Tadinho, eles ficam desesperados. Vai, eu entrei, entrei. Vai, eu entrei, entrei. Vai, eu entrei. Ó, eles ali. Meu Deus. Vai, eu entrei. Tadinho, eles estão apavorados. Olha os bichão. Mano, aquele bichão ali é difícil. Olha ele vindo. Nossa, joga ele aqui para o Erongor, hein? Tomou. Trupa até uma cela. Mano, eu entrei. Mano, você tem que abrir uma bruxa. Olha aqui Ó, esmeralda Mais uma cela Estouro, hein Olha ali embaixo Mano, acho que agora tem um evoker Nossa Esse é de noite As bruxas Mano, agora está funcionando isso Ainda bem Amém 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 Oh, ali? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Olha isso aqui. Olha o evoker. Nossa, o bichão. Meu Deus. Oh, Iron Golem. Ajuda eu. Vamos sair pra cá, Iron Golem. O que você tá fazendo aí? Toma, o Iron Golem tá me ajudando. Vamos lá. Vamos lá. Engenhar Erik. Sim. Sim. EZ, easy, easy, easy. EZ, easy. EZ? Mais uma onda Vamos, Potter Mano Mais um Nossa, que treta da hora Ali Nossa, que negócio doido, hein? Ah, mó treta, rapaziada. Negócio é louco. Tô com dois negocinhos aqui. O bicho tá pegando. Matar logo esses caras. Mais um totem da imortalidade, meu Deus, que delícia. Tô ficando com fome. Corre, meu bom, corre. Que o negócio vai ficar louco agora. Ganharam o golem, ajuda eu. Que o negócio tá fácil não, fácil pra ninguém. Na chuva ainda. Pegar a cela. Tem um creeper aqui? Mano, que que é isso? Dois creeper. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora Já era Mais um totem Nossa Quatro Quatro totem Poxa, o negócio está atacando fogo agora Esse bicho é chato demais Vai fio de mim Matos do mundo agora Mano, não acredito Que isso vai acontecer ao vivo Nossa, mano Ele pegou um totem, véi Nossa, que da hora Mano, o tanto de coisa que eu peguei ali Cê é louco Cara, agora tem que achar um, mano Nossa, eu não preciso conseguir fazer isso Mano, achei Ó o bicho ali Como ele foi parar ali Ó, ele lá embaixo Ufa, vou te matar, meu bom Você tá ferrado comigo Será que foi por aqui? Mano, por até de chover Cê tá dando, mãe Calmo, calmo, calmo Parece que ele tá ferrado Pega cachorro Pega ele, pega ele Mano, não atira nele não Isso aí, cachorrinho Eita Tô, 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 cê é bonzinho, cê é bonzinho Olha ali Pra vocês tá claro, mas aqui na verdade tá tudo escuro Moço Moço Toma Estouro, consegui Bom, agora eu tô com o herói da vila, que da hora Quatro totens da imortalidade, quatro celas também Quarenta e oito esmeralda Bom, tem que aproveitar bastante esse tempo de herói da vila Olha só, o efeito tá acabando, eu tenho mais quinze minutos de herói Tem que gastar em sino mesmo Agora, nossa, eu não tinha visto que tinha liberado Olha, ele vai dropar, ele vai dropar, ele vai dropar Não vai não? Joga alguma coisa aí pra mim ou meu parceiro? Bom, o machado liberou aqui Ó, eficiência e durabilidade, custa sete Mano, que estouro Tô usando tudo o item de diamante pra tá coletando minha mega plantação de melancia Ó, e mais um machadão Só tirar o encantamento e fica zero de novo, ó Ah, não dá Mas ó, já liberou a espada Aqui libera a picareta, pá, tudo Bom, galera, esse foi o vídeo E olha só, o herói da vila acabando Eu vou seguir no meu projeto aqui Maior farm de melancia BR Ó, lonito No hardcore Hardcore, não se esqueçam Sem cheats Supervivendo na raça Moleque é bom, moleque é bom Ó, e o maninho pegou outra profissão aqui também do lado Bom, galera, é isso aí Tamo junto, valeu